Olá, meus amigos do canal Covas sobre Rodas. Aproveitando que estou de parada de viagem de boas na Lagoa, gravo um vídeo especialmente para você que está acompanhando aqui a redução de impostos do governo federal na compra do carro zero quilômetro. Afinal, vale para que carros? Quais serão os beneficiados com esse desconto? Não é bem desconto, né? Isenção de impostos. Afinal, são mais de 70 modelos nacionais que se enquadram nesta faixa de desconto dos impostos federais neste novo programa nos próximos meses. Sim, só nos próximos meses. O governo anunciou ontem, através do ministro da Fazenda, que serão de 3 a 4 meses de redução de impostos apenas. Pois é, gente. Além do programa não ser uma Brastemp, ele tem vida por dentro. Meu palpite. O desconto vai valer inicialmente por apenas 90 dias. Sim, por que 90 dias? 3 meses? Porque é o prazo de validade da medida provisória, uma lei escrita pelo governo federal sem depender do Senado e dos deputados. Ou seja, ele escreve a lei, a prova executa-se em 90 dias, os deputados não referendarem, ela perde a validade. Ou seja, por 3 meses eles podem fazer isso sem depender do Congresso. Se precisar renegociar mais para frente, renegocia com o Congresso ou devido à choradeira das montadoras. Que, obviamente, quando chegar ali naqueles 3 meses para acabar, eles vão dizer assim, vai cair as vendas, vai gerar desemprego, tem que prorrogar por mais um pouquinho, daí vira aquela de ou prorroga, ou como é que foi feito no passado, faz uma volta gradual, isso já foi feito no passado em outras reduções de impostos. É bem provável que fique por ali. Mas, bom, bora ver então quais são as opções, quais são os veículos que se beneficiam deste, digamos assim, desconto, a redução de impostos. Se você é novo por aqui, bem-vindo ao canal Rouba Sobre Rodas, onde trazemos novidades, segredos, dicas de compra, avaliações e muito mais no mundo sobre rodas. Se você perdeu a notícia da redução, clica aqui para conferir o vídeo completo depois, mais um resumão para você que perdeu o vídeo e já quer estar antenado para o vídeo de hoje. O desconto, a redução dos impostos, vai valer para veículos na faixa de 60 a 120 mil reais. E é uma faixa também de desconto, de redução de impostos, de 1,5% a 10,96%, dependendo de três fatores. Primeiro, o valor do veículo. Quanto menor o valor, maior o desconto. Segundo, emissão de poluentes. Quem polui menos, será mais beneficiado do que quem polui mais. E índice de peças nacionais. Produção local, gerar empregos, é importante nesse programa. Então, vamos aos veículos. Começando pela eterna líder, a Fiat, líder de vendas no mercado automotivo. Obviamente, o Mobi Like, versão de entrada do Mobi, o Uno desbundado, para quem não sabe, o Mobi tirando aquela cara de Star Wars na frente, é um Fiat Uno, sem a bunda, portaram o porta-malas fora. Vai cair de R$68,990, até R$61,400, se ele ganhar o benefício no limite dos 10,96%. Ou seja, é uma queda considerável de uns R$7,500. Mas eu não recomendo a compra do Fiat Mobi. De jeito nenhum, não compre o Fiat Mobi, e logo vocês vão saber por quê. Eu estou dizendo, não, compre o Fiat Mobi zero. Se você tem o Fiat Mobi, você deve trocar também. Vou explicar para quem é mesmo à frente. Mas vamos lá. E outro Fiat. Fiat Argo 1.0. Ele pode sair dos R$79,790, para aproximadamente uns R$71 mil. Ou seja, um bom desconto de quase R$9 mil. R$8.700, se chegar no limite da taxa, o que vai ficando cada vez mais difícil conforme o preço vai subindo, pessoal. Porque, né, o governo falou que a faixa é de R$60, R$120, então o máximo de desconto, vamos partir do princípio, que é um carro em R$60 mil. E os nossos carros começam em R$69, né. Então, acho que nem todos vão chegar nos R$10 mil ou R$96, mas vale o exercício para ter uma ideia. Então, o Fiat Argo pode baratear na casa ali de uns R$8 mil. Mas também não compre. Não, não compre um Argo. Não, não. Dois não. Não. Argo não. Também entram na redução de impostos as versões de entrada do Fiat Pulse Turbo, o SUV de mentira da Fiat. Sim, gente. Ele começa em R$110 mil. É surreal, mas a Fiat cobra exatamente, pelo que eu dei uma olhadinha, pelo menos R$15 mil a mais do que um Argo para você comprar o Argo com uma frente diferente, uma tampa traseira nova e um painel mais moderno. Gente, um Pulse, nada contra, mas ele é um Argo com essas mudanças. Frente, bunda e painel. R$15 mil. O que vocês acham? Vale a pena? Vocês gostariam que eu fizesse um vídeo comparando os SUVs de mentira, como Pulse e o Nivus e outros, com os carros de origem, tipo Argo e Polo, para a gente poder ter uma ideia de quanto a mais você tem que pagar para ter cara de SUV e o mesmo coração do carro normal? Mas vamos lá. Nas turmas, então, de veículos destinados ao trabalho, como a picapinha estrada, veículo mais vendido do Brasil em 2022 e que logo, logo, vai ganhar uma nova atualização de motor. Motor Turbo 1.0 Turbo, o mesmo do Pulse. Tem um vídeo, inclusive, aqui no canal sobre esses segredinhos. Confere lá se você está procurando comprar uma estrada, principalmente nos topos de linha. Se inscreve aqui no canal para não perder estas e outras dicas e segredos como este, viu? Olha a dica. Hashtag fica a dica. Bom, com a produção nacional de praticamente todas as peças de estrada, tirando eletrônica, chip sempre vem de fora, né, gente? Mas a maioria das peças da fita estrada é fabricada aqui. Então, ela deve ter também uma boa queda de preço seguindo a regrinha ali que o governo federal trouxe. mas em menor tamanho, tá? Porque a versão de entrada cabine simples, né, voltada para o trabalho mesmo, está por volta de 100 mil reais. A cabine dupla já começa ali por 106, 110 mil reais. Então, vamos lá. Ela não deve chegar no limite da 10,96% de desconto do programa de redução de impostos. Mas vamos lá. Se ela ganhar 5% de desconto de imposto, né, uma reduçãozinha de 5%, em 100 mil já é 5 mil reais a menos na conta para lá de salgada de ter um carro zero quilômetro hoje em dia. Tá caro, né, gente? Falando em trabalho, lembrando também, Fiat Fiorino começa em 106 mil reais, também vai ter redução de preço. Porra, mas você já falou dos carros de trabalho da Fiat e esqueceu do Cronos? Não, gente, não esqueci do Cronos. Mas... Pode não parecer, mas o Cronos não é nacional. Ele é importado da hermana Argentina, acordo automotivo Mercosul. Então, a Fiat fabrica o Cronos na Argentina. E, de acordo com o governo federal, pelo anúncio, ele vai dar desconto para índice de peças nacionais. Ele não disse que o carro tem que ser nacional todo, tá? Peças nacionais. Então, eu acredito que para não já encrenca, inclusive, com o Mercosul, que vai valer para os carros produzidos no Mercosul também. Só que aí vai ser o índice de peças nacionais, né? Então, vamos lá. O motor do Cronos é fabricado aqui. Algumas outras peças também. Então, né, deve ter uma redução de impostos? Acredito que sim para o governo se incomodar com a Argentina. Mas eu vou ter que aguardar os detalhes do programa para ter certeza e ver, então, quanto que o Cronos vai ganhar de desconto. Pode ser pouquinho, né, gente? E a GM? Chevrolet? Bom, praticamente inclui todas as versões da linha Onix, que na versão de entrada pode cair dos seus R$ 84,390,00 para casa de uns R$ 75,000,00, incluindo as versões do Sedan Onix Plus, que é um pouquinho só mais caro que o Onix, normal. Mas, por ora, infelizmente, se você está pensando em comprar o Tacker, o SUV da Chevrolet, ela acabou de lançar a versão 2024 com acréscimo de equipamentos e de preço. É, acho que a GM acabou de dar um tiro no pé porque ela subiu as versões de entrada com mais equipamentos, recheou elas dos opcionais, deixaram de ser opcionais, só que o preço subiu. Então, não tem Tacker abaixo de R$ 120,000,00. Então, por padrão, de cara, não entra na faixa de exanição. Ou será que a GM vai voltar atrás e tirar alguns equipamentos ou lançar uma nova versão de entrada da entrada? O que você acha? Quer conferir como é que ficaram as versões do Chevrolet Tacker, inclusive, o lançamento da versão Midnight e a versão que eles chamam de Black? Como é que é a Black? Não, a Midnight é a Black e a RS, a versão esportiva de adesivo? Confere aqui que a gente fez uma avaliação completa de todas as versões do Chevrolet Tacker. Bonir, mas e para a família? Você esqueceu da Spin? Não, gente, eu não esqueci da Spin. Se você busca opções para a família, as versões de entrada de cinco lugares da Spin custam menos de R$ 120,000,00. Só que a Spin eu também não recomendo, gente. Vocês vão entender porque já, já, já mesmo, apesar do desconto, a versão de sete lugares, então, que seria, né, tipo, um carro, digamos, diferenciado, a Spin cai fora da faixa que é R$ 130,000,00. O que eu acho que vale a pena se você precisa de um carro para a família com sete lugares? Aguardar o lançamento da Citroën. O novo SUV da Citroën, o C3 Aircross, que vai vir mais barato que a concorrência e com a opção de sete lugares? É, se você tem interesse, não é SUV espaçoso e barato para a família, salva aqui o vídeo que a gente avaliou, todo o lançamento na Índia e apresentação aqui no Brasil, confere as possibilidades desse carro e aguarde o lançamento que ele vai chapalhar o mercado de SUVs. Escreve aí e cobra depois. E pessoal, quando eu digo que eu não recomendo a Spin, eu não estou dizendo que ela é um carro ruim, só na rua lá de casa no condomínio tem três famílias com Spin, porque de fato, carro para a família de dez anos para cá, desde 2012, basicamente o grandão que sobrou sem ser um SUV, é a Spin, é a única opção de minivan. mas esse que é o ponto, ela está no mercado quase desde 2010, como zero quilômetro, não dá muito para recomendar, tem outras opções de carros SUVs, carros sedãs que valem a pena melhor, que são mais seguros para você, ou então até espera justamente o lançamento da Citroen para ver como vai se comportar o mercado. Para não dizer também que eu esqueci na rabeirinha dos veículos da GM, a Montana entra na versão de entrada que custa R$118 mil, então a versão de entrada da Montana também entra e deve ganhar um fôlego extra nas vendas. Chegando na Dona Volkswagen, sim gente, estou indo na ordem das que mais vendem, Polo Trek, o novo gol de entrada da Volkswagen, pode cair dos 80 e um 370, sim, já subiu, eu sei, quando eu fiz o vídeo aqui mostrando o lançamento do Polo Trek era menos de 80 mil para ficar no lugar do gol, já passou dos 80, Dona Volkswagen lança o carro, sobe de preço, ela fez com o Virtus, fez com o Polo, vai fazendo todo mundo, né? Mas enfim, se a gente aplicar os mesmos 10,96% de desconto, chegaria a uns 71 mil e 500, chegaria, porque eu acho que a gente já não consegue chegar nos máximos quase 11% de redução de impostos, porque, né, o governo falou que é conforme o valor do veículo, então 81 mil já está mais longe de 60, então deve descontar um pouquinho ali o que vai cair. Bom, e o recém-renovado Virtus, que na versão de entrada 170TSI, tanto manual como automática, estão abaixo dos 120 mil reais. Mas aqui a minha aposta, tá? Além das versões de entrada, se você quiser conferir a versão de entrada, segue aqui o vídeo que a gente foi lá avaliar ao vivo ela, eu acho que a Comfortline também, a Volkswagen, vai dar um jeitinho de encaixar nesse programa, sabe por quê? Porque quando ela lançou o novo Virtus, ela estava quase em 120 mil reais, agora ela já subiu com a 123,390. Ou seja, se ela quiser ela abaixa esses 3 mil reais, enquadra ela na faixa de desconto do imposto e emplaca mais uma versão. Bora esperar para ver. Já o SUV de mentira da dona Volkswagen, o Nivus, sim, para quem não sabe, o Nivus é um polo, a bunda é a frente de frente levantada um pouco do chão, então não é um SUV, é que nem o Cronos, é a mesma coisa, é um Pulse de mentira. E o T-Cross, digamos, não é tão de mentira assim, pelo menos ele compartilha com o Virtus, mas tem um desenho completamente diferente, tem um painel diferente, teoricamente os dois estão fora da redução de impostos, pois custam mais do que 120 mil reais. O Nivus mais barato com o Footline está 127 mil, está caro para um caramba, quando ele foi lançado, se não me engano, era 89 mil, ou seja, 38 mil reais mais caro, meu Deus, onde é que vai parar esses valores? Eu não sei onde esses valores vão parar, mas sabe uma coisa interessante? Aguarda até o final, tem um outro SUV, se você está interessado em SUV, que baixou de preço recentemente e que eu aposto que vai baixar mais um pouquinho para entrar na faixa, que realmente é uma opção interessante de se comprar. Gente, aguarda, confere o vídeo até o fim, sabe o que eu estou conferindo também até o fim? Quero conferir agora, você já deixou o seu like, o joinha, o tapa no dedão, gente, aquele joinha legal de pessoa legal como você, para que mais pessoas legais como você recebam esse vídeo, ajuda muito o canal, não custa nada, é de grátis e de fato, você faz mais pessoas receberem o vídeo como você, então ajuda a gente, ajuda mais. Vamos então à coreana Hyundai. Bom, na coreana Hyundai, eu acredito que praticamente toda a linha HB20 e HB20S, o sedã, menos a versão platino, porque dela passa do 120, está em 122, bem, né? Se a Hyundai quiser, ela tira esses 2.000 e toda a linha HB20 também entra na faixa de isenção de impostos, isenção não, redução de impostos. E já os SUVs da Hyundai, bom, aí o crédito está só na versão 1.6 de entrada mesmo, está na faixa. É, gente, mas ela é uma boa opção, sim, esse motor é bem confiável, já é vendido aqui no Brasil desde a época do Kia Cerato e do i30 importado, o motor 1.6, depois foi lançado no HB20, ganhou a versão automática de 6 marchas, que antigamente era de 4, tem pouco histórico de problema. Então, gente, apesar de ser 1.6, não é turbo, é uma versão bem confiável, vale a pena conferir se você quer o crédito de entrada. E vamos à Renault, gente. Bom, o Renault, eu ia dizer Kiwi, Kwid, Kawid, como é que vocês falam? Kwid ou Kawid? Ou Kiwi? Ele segue a mesma linha do Mobi, gente, da Fiat. De 6,8, 990, ele deve cair para a casa dos 61 mil. Mas aqui a minha dica, que eu falei lá no comecinho que o Mobi não valia a pena, muito menos o Kwid, gente. Por quê? Nessa faixa de valor, vale muito mais a pena o Citroën. É, saiam da Renault, francesa Renault, e vão para a francesa Citroën. E avaliem o novo C3. Ai, Rovão, mas é francês, e o Citroën teve um outro histórico de problema, gente. Eu sei que teve histórico de problema, mas hoje a Citroën é do grupo Fiat. O motor 1.0 do C3 é o 1.0 Firefly moderno do Argo, que nem no Mobi a Fiat oferece mais, porque no Mobi ela oferecia no passado, tirou de linha para deixar o mais antigo Fire, que era mais barato de produzir. Então, assim, dá uma olhadinha no C3, porque, assim, ele é uma opção muito mais racional no trio de entrada. Trio de entrada eu digo os mais baratos, que é o Kwid, o Mobi e o C3. Por quê? O Kwid é uma versão indiana feita para ser barata, bem, ao menos, a roda de três parafusos, gente, é feito para ser mais barato e tudo mesmo, tá? O Mobi é o Fiat 1 cortado, que era o projeto do Fiat Panda dos anos 2010. O C3 é uma arquitetura moderna na nova plataforma CNP da Peugeot Citroën, a mesma do 208, a mesma que a Fiat vai fazer o novo Argo, e se você entrar dentro dele, você vai ver que ele é muito mais espaçoso. Ele é bem espaçoso mesmo, gente. É sério, se eu comparar um Mobi e um Kwid e o C3 é quase comparar o carro pequeno ao carro médio. Ele tem bastante espaço, principalmente espaço de cabeça, que ele é uma cara mais SUV, até a altura do chão, gente, ele tem 18 centímetros de vão livre. É mais do que o Corolla Cross que se diz SUV. É, gente, dá uma comparadinha, vai lá, confere o C3, dá uma volta, compara com o Kwid e com o Mobi e me conta depois se não vale a pena melhor comprar o C3. Ah, mas é francês. Gente, por que você acha que está no preço do Mobi? Porque justamente enquanto o povo tem ranço, o rancinho, o preço está baixo. Quando o rancinho passar, logo, logo o preço começa a subir também. Bom, mas você pulou o Sandero e o Logan para falar do C3? Não, gente, é que é o seguinte, eu não esqueci deles, mas é bom que você esqueça. Sério, gente, pelo amor de Deus da vida da sua família, fuja dessa dupla. Eles são antigos demais, gente, eles são da Romênia dos anos 2000, é o típico carro, bateu, morreu. Não acreditem em mim, digitem no Google Sandero Latin, ele quer, a instituição latino-americana homônima da Eurocap, para ver um ensaio destrutivo, um ensaio de colisão, ou seja, um acidente de verdade provocado em ambiente fechado para ver o desempenho do Sandero. É, gente, um Sandero com dois airbags levou uma estrela numa escala que zero é o pior, tipo assim, bateu, morreu mesmo, e cinco é o top de segurança, uma joinha para salvar a família. Então, assim, uma estrela numa escala de zero a cinco, pô, gente, nota de um a cinco é um, é muito mal. Complicado. Você acha que isso é complicado? Podia ser pior se zerasse, né? Sabe por que lá em cima eu disse que não era para comprar o Fieti Argo? Adivinha quem zerou? Fieti Argo, zero estrelas, zero. Até o Kwid, que é um projeto indiano para ser simples, levou três estrelas. Ou seja, ele é simples, mas ele não chega assim seguro. Três estrelas, eu diria que é o mínimo razoável para a gente começar a considerar um carro para compra. É o meio do caminho, né? Vai ir para mais, né? Dica de segurança, então, gente. Antes de comprar qualquer veículo, digita no Google o nome dele, seguido de Latin NCAP, e olha o teste de colisão. Eu tenho certeza que depois disso você vai pensar duas, três ou dez vezes antes de escolher o seu próximo carro. Quer continuar a comparação? Ah, mas o Fiat Mobi é tão ruim quanto, um pouquinho melhor que o Argo, porque ele ganhou uma estrela. É um parênteses, tá, gente? O C3, que eu recomendei pelo espaço, em termos de segurança, ele tem só dois herbéis. E ele não foi testado ainda pelo Latin NCAP. O projeto é novo, acabou de ser lançado, né? Mas o 208, o Peugeot 208, com que ele compartilha a plataforma teoricamente moderna, CMP, só levou duas estrelas. então, isso me faz repensar a minha recomendação, falando sério, porque, ó, vamos lá. O modelo é produzido no Brasil, enquanto o 208 é produzido na Argentina. Mas, partindo do princípio que é da mesma plataforma e grupo, se eles produzirem da mesma forma, a gente pode inferir que o C3 também vai ter as mesmas duas estrelas do 208. O que não é lá grandes coisas, viu? é, quer saber? Se você pode aumentar a parcela do financiamento ou tiver a diferença para subir um pouquinho de categoria dos carros de entrada, minha recomendação vá. De Volkswagen Polo, que com quatro airbags de série, levou cinco estrelas no teste de colisão inicial do Latin NCAP, e agora, numa versão mais apertada, digamos assim, dos critérios, na nova versão, ele levou três estrelas. Não quer dizer que três estrelas é pior que a de cinco de antes. É que eles apertaram ainda mais os critérios, então, três estrelas de agora chega a ser a cinco de antes, tá? Então, é bem interessante mesmo o resultado do Polo. Ou melhor ainda, o Onix. Porque o Onix, além de ser cinco estrelas também, ele vem com seis airbags de série em todas as versões, desde a versão de entrada. Gente, é a sua vida, é a vida da sua família. O que vale mais? A sua vida ou uma central multimídia? Escolha um carro também pela segurança da sua vida, não apenas pelos equipamentos, meu. Não é só os equipamentos que valem, não adianta ter equipamento e morrer no acidente de trânsito. E muito obrigado, inclusive, ao nosso inscrito José Agnello, que me lembrou de trazer esses dados de segurança para vocês nas nossas avaliações. Vou trazer sempre agora para eu encontrar os vídeos do Latino N-Cap, pelo menos as notas para vocês compararem e escolherem melhor os carros mais seguros para vocês e a sua família. E a japonesada, galera? Bom, a Toyota vende o Yaris começando em 98 mil reais. Então, entra no programa, ele é produzido no Brasil. Eu não tenho certeza se os motores já são produzidos aqui e ainda vêm do Japão. Mas eu acho que já é produzido aqui na fábrica lá de Sorocaba onde eles produziam o Toyota Corolla antes de mudar para a Indaiatuba. É complexo as mudanças da Toyota, não me esqueci de nada, é mais ou menos isso. Então, boa parte das peças também é produzida aqui, deve ter um desconto interessante. Já a Honda, gente, sério, eu usei o site da Honda, traz de preço, de versões, para ver se é o que que baixava do 120 e só o City Sedan EX de entrada a 118 mil vai entrar no programa. Sério, o hatch começa em abusivo 128 mil reais. Você paga 128, não, desculpa, 125 mil reais. Eu fiquei tão assustado que eu até errei o número. São 7 mil reais a mais pela bunda a menos. É porque o hatch não tem a parte você dando de trás, né? É a versão com mais equipamentos, mas, gente, você paga mais por menos espaço. É meio bizarro. De fato, eu não sei onde é que a Honda está com a cabeça ultimamente, porque está muito mais caro, não dá para comparar nem com a Toyota mais. Será que foi isso que ela desistiu de vender o Civic, né? Como é que ela desistiu, mas ela só está trazendo o Civic, como é que é? O Touring? É o híbrido. Quer conferir? Clica aqui, mas está caro demais e vende em só 6 cidades do Brasil, viu? Só se você quer realmente conferir. Não, eu diria conferir não, né? Confere aqui. Curte o vídeo do canal. Confere, confere. Mas eu digo, comprar, daí só se você curte muito a Honda para querer comprar um Civic ainda. E para fechar a nossa lista de quase 70 carros, eu sei que não falei dos 70, porque não falei todas as versões, mas de cada tipo, né? Faltou a Nissan, faltou a Nissan, eu quase, quase todo mundo esquece da Nissan, inclusive eu quase esqueci da Nissan. Porque depois que ela parou de fabricar o Versa e o March aqui, sobrou só o Kicks. E o Kicks a 112 mil, também, Kicks de entrada entra no programa. Então, se você quer o seu vizinho Kicks da Nissan, ele também deve entrar no programa. E o bom é o Silvé, viu? Não vamos falar mal do Kicks, não, que ele tem um motor confiável, não tem histórico de problema de manutenção. Para a cidade, eu recomendo. Para a estrada, já não é complexo com o motor, é bem fraquinho, mas é que 1.6, 16 válvulas perto da concorrência com motores turbo, motores maiores, para lotar a família porta-mala e pegar a estrada só se for plana, 100 por horas, senão é complicado para ultrapassar, né? Bom, o que mais temos? Bom, temos as versões 1.6 também, aspiradas do Peugeot 2008, fabricado em Porto Real, no Rio de Janeiro, que já está no fim da geração, tá, gente? Na verdade, a geração já morreu na Europa aqui, que estão esticando a corda, até esticaram tanto que na Europa já lançou o Facelift. Confere aqui a versão do 2008, que vai chegar no Brasil no final do ano, importada da Argentina, na mesma planta que é fabricada hoje, o 208. Gente, confere, em sério, ficou muito bonito, muito bonito mesmo, então, eu confesso que estou meio quase interessado no Peugeot, porque eu tenho o Peugeot 206, o Rally aqui do canal, eu gosto do Peugeot, mas eu gostava do Peugeot antigo, na verdade, o 206 que eu tenho, mas enfim, ficou bonito, confere lá. Tá, mas falando de Peugeot, falou do maior, esqueceu do 208? não, não, esqueci do 208, mas o 208 é o mesmo caso do Cronos, como eu falei, o 2008 novo vai vir da Argentina da fábrica do 208. Por ser da Argentina, entramos naquela mesma seara do Cronos, será que o desconto vai valer para o importado por ter peças feitas no Brasil? E aí, eu não sei dizer quantas peças do 208 são feitas no Brasil, mas a lataria toda é feita na Argentina, se eu não me engano, faz sentido, porque se tamparia seria do lado da fábrica, o motor é produzido no Brasil, que é o mesmo 1.6 do Niu 206, com uma evolução de cabeçote, mas é o mesmo motor, é um motor bem confiável, é antigo, mas é confiável. O motor 1.0 da Fiat, é da Fiat, feito em Betim, então vai para lá e é montado lá, pode ser que ele tenha um desconto. Eu acho que o desconto a Fiat meio que já deu, a Fiat, eu digo que a Fiat que é dona da Peugeot agora, porque ela lançou o Peugeot 208 like, a 69,990, agora há pouco, recentemente, com preço 10 mil reais promocional até junho, porque junho, programa do governo, uns três meses, maio, junho, 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 estava quase ali, eu já estava sabendo que ia ter desconto, porque é fácil, se conversa, sabe? Até porque o governo estava falando com as montadoras antes, mas enfim, vale a pena comprar ele? Olha, eu até ia recomendar ele pelo desconto se no carro com interior bem bonito, até eu ver a nota do latino NICAP e o teste de colisão do 208. 2 estrelas, 2 estrelas, 1, 2, 208, deve ser por isso, 2 estrelas, vezes 8. bom, então o que eu recomendo então? Se cada centavo faz a diferença para vocês na hora da compra, gente, como eu comentei, vá avaliar o Citroën C3 pelo espaço, pela altura livre do solo, afinal ele é mais alto que muito SUV por aí, né, Corolla Cross? Então, dá uma olhadinha no C3, mas se puder ir para o degrau de cima, aproveitando a redução de imposto, já que você vai pagar menos, olhem para o Polo e para o Onix, pessoal, são bons produtos com um bom nível de segurança e, obviamente, os seus sedãs, né, que derivam, o Virtus e o Onix Plus, que basicamente tem o mesmo nível de segurança, até um pouco mais, né, porque como tem o porta-mala, no caso, uma colisão traseira, tem todo o porta-mala para amassar antes de chegar nas pessoas atrás também, então acaba sendo um pouquinho mais seguro também, e mais espaço, mas é mais caro, então, avalia, isso faz sentido para você. Ah, Rovão, mas eu vim aqui porque assim como todo bom brasileiro que compra SUV, eu queria comprar SUV, né, um SUV, todo mundo quer ser um jipinho na garagem, né, gente, então, SUVs, a lista está fácil de recomendar, é porque não tem muito, né, são poucos os beneficiados, é o que todo mundo quer, é o que mais vende hoje em dia, e talvez um pouco por isso também não entra no programa do governo, né, porque já vende no preço estratosférico que tem SUV a 200 mil reais, vende, né, gente, aí o governo precisa ajudar a vender isso, já está vendendo, né, gente, mas vamos lá, se você sempre quis um SUV, quem sabe é uma hora de dar uma olhada nas versões de entrada do Creta e do Kicks, que são as duas que cabem dentro do programa, ambas 1.6, para a cidade eles têm um desempenho bem honesto, são ambas as versões, são carros confiáveis e com boa mecânica, está mais complicado para a estrada, né, não tem tanta força, não tem um motor 1.6, são as versões de entrada, né, gente, por isso que, né, as montadoras oferecem, também que a Nissan Kicks não oferece motor maior com 1.6, não, né, não que eu me lembre, tem algum motor maior na Kicks? Não, né, gente, acho que é 1.6 sempre, mas, enfim, são bons produtos. GM e Vox, só vão entrar na festa se baixarem o preço, se baixarem o preço, bom, Nivus, SUV de mentira, que é um polo, pode ficar interessante, eu diria que vai ficar mais interessante o Tracker, se a GM voltar a vender ele abaixo de 120 mil, como ela vendia no ano passado, aí talvez seja um SUV de entrada, mais SUV mesmo, é mais altinho, é um espaçoso e compartilha a plataforma do Onix, então, teoricamente, nível de segurança semelhante, eu não olhei o Latina NCAP, viu, até se você está afim de comprar o Tracker, bota lá no Google, Tracker, Latina NCAP, dá uma olhada, se ele vale a pena, se ele é seguro. Mas sabe quem já baixou o preço? Bom, se você está até aqui porque quer comprar um Jeep, um SUV, então comprar um Jeep, de verdade? É, a Jeep anunciou há pouco a chegada da nova versão de entrada do Renegade, a Renegade 1.3 Turbo, é só isso não, Renegade 1.3 Turbo, não tem sobrenome Sport, nada, é só isso. E só, 125.990, só, é meio estranho de falar, mas é que ela é 9 mil reais a menos do que a versão Sport. O que que perdeu? Você pensa, putz, 9 mil reais perdeu um monte de coisa, né? Na verdade, não. Ela perdeu o rack no teto, tapete, tampou no porta-malas e o filtro do ar-condicionado mais modernoso que ela tem lá. Mas não perdeu a segurança, continua com 6 airbags, não perdeu a tecnologia, mantém a central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay e o freio de estacionamento eletrônico. Né, Corolla de pedal cross? Na real, gente, a Fiat baixou a margem de lucro, porque vamos lá, 9 mil reais por um jogo de tapete, tampão do porta-malas e rack? Não, né? Ah, ela deixou de pintar uma coisa ou outra, gente, para 9 mil reais, ela baixou bem, a margem de preço também, né? Ou seja, tem gordura aí para ela queimar. Se ela quiser, ela baixa dos 126 para 119 ou você acha que ela já não pensou nisso antes? Para assim, do nada, baixar o preço e lançar um Renegade mais barato? Olha, 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 e vamos lá, mesmo que ela não baixe os 6 mil reais ou não consiga ou não queira por algum motivo não entre na redução de impostos, 126 mil no Renegade com 6 airbags, toda essa parte de eletrônica embarcada muito boa que ele tem e com um bom motor de 185, bom motor de 21,5 mil reais, tá gente? Bom motor no sentido de potência, 185 cavalos e 27,5 quilos de força. Tem um desempenho que deixa todos esses demais rivais na móveis, todos, Nibus 1.0 comem poeira, Tracker 1.0 comem poeira, Kicks 1.6 tinha que falar lá, o que mais? Creta 1.0 turbo ou 1.6 comem poeira, gente, são 185 cavalos, 27 quilos de força, o Renegade faz 0 a 100 em menos de 9 segundos. Com certeza deixa a concorrência comendo poeira ou fumaça de óleo. É, será que a Fiat já resolveu o consumo excessivo de óleo desse motor? De acordo com os testes de longa duração da revista 4 rodas que ela tem com o Jeep Compass com esse motor, desde que eles compraram o Compass e fizeram as manutenções, as revisões da concessionária, se reduziu sim o consumo de óleo, provavelmente com calibração eletrônica que a Fiat vem atualizando no motor. Comparado ao lançamento, já reduziu uma mancha de óleo. Mas a reputação ficou manchada, né gente? Então, provavelmente também a Fiat vem baixando o preço do Renegade para compensar a piadinha. Ô frentista, completa com óleo, por favor! Porque se vocês compararem a venda direta e indireta do Renegade e do Compass, se vocês tirarem tudo que vende para a frota, não está vendendo muito para o consumidor final não, gente. Comparando com o T-Cross, com o Tracker, que vende bastante para o consumidor final, vende para a locadora, vende. Vai numa localiza, tem lá para o lugar também. A Renegade e o Compass basicamente vende para eles só. Então, estava na hora da Fiat começar a fazer alguma coisa, resolver o problema do motor, e baixar o preço para tirar a mancha de óleo, né? E gente, por que eu disse que no final do vídeo eu ia recomendar uma SUV, que estava interessante? Gente, motor à parte, por R$126 mil, o Renegade oferece mais desempenho, mais equipamentos que a concorrência. Simples assim. O nível do Tracker começa em R$127 mil, são 1.0, e nem de longe tem a alma de SUV de um Jeep, né? Jeep. E o negócio, Jeep, né? A Jeep. Quantos de vocês não chamam qualquer SUV de Jeep? do histórico da Jeep? Tradição. Cara de Jeep. Né? Então, sinceramente, eu completaria o óleo do motor, mesmo que consumisse o óleo. Pois, além de seguro, quando foi lançado lá em 2015 com dois airbags, o Renegade já ganhou cinco estrelas no N-Cap. E agora ele tem seis airbags. É, gente. Na Europa também, ele foi testado e também ganhou cinco estrelas no Euro N-Cap. Então, assim, é um carro seguro, é um carro com bom desempenho, o senão, os dois senões, né? Essa questão do motor ainda estar consumindo um pouco de óleo, ainda não sei, né? Tem que ver. Você, comprou um Compass ultimamente, comprou um Renegade ultimamente, está resolvido o problema ou ainda consome óleo? Escreve aqui, tira essa dúvida, porque todo mundo fica fazendo piadinha na internet. Mas vamos lá, já faz quase um ano que esse motor foi lançado, ainda consome óleo? E vamos ao senão. O senão é o porta-malas, né, gente? O porta-malas é pequeno, para um caramba. É bem pequenininho mesmo. A Fiat Justica até trocou o step original por um linguicinha menor para aumentar um pouquinho o porta-malas, mas se porta-malas é um problema para você, de fato, o Renegade não tem muito porta-malas. É por isso que o Compass é um Renegade com uma frente diferente e com uma bunda grande, né, gente? Então, assim, né? O Compass é basicamente construído em cima do Renegade, para quem não sabe. Compartilha praticamente um monte de coisa, mas tem um painel diferente. Tem uma cara diferente, sim, mas por baixo é o mesmo carro, mas é onde tem o porta-malas grande do Grupo Jeep, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desta lista toda, né? Passamos praticamente todos os carros que estão aqui na faixa, então, de redução de impostos, de zero, de zero. De 60 a 120 mil, a faixa que vai entrar no novo programa de redução do governo federal. Espero que tenham gostado, pessoal. Comenta aí quais opções vocês acham melhor para comprar agora com essa redução de impostos. Qual você está pensando em comprar? Está com dúvida? Está comparando um carro com outro? Comenta aqui a sua dúvida. Com certeza eu ou um de nossos inscritos em algum momento vai arranjar um tempinho e te ajudar a escolher. Deixa o seu like antes de ir para o próximo vídeo e se inscreve no canal para não perder as próximas dicas como essa. Vejo vocês aqui nos próximos vídeos do canal. Tchau.